Ora boas pessoal mais um videozinho e mais um video de GTA 5 só Ora vamos lá aqui escolher já o nosso carrinho onde é que ele anda Ok Não há o nosso carrinho Vamos lá ver qual é que é o melhor E vou com este Vou com este E parece-me que a corrida está cheia Pessoal deste já vou pedir um mega apoio pessoal Um likezinho Não custa nada pessoal enquanto isto está aqui a carregar Depois vocês vão ali tal Likezinho Se possível um comentariozinho e claro Também se for possível Compartilha o canal que vocês vão servir pessoal Não vos custa nada É uma coisa simples Não vos vai dar muito trabalho E ai E agora quero-me que estou ser troico na corrida E não consigo Porque isto está uma conclusão E anda apanhei o checkpoint E tenho o último E vou me lixar muito Vou 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 Já me estou a lixar E vou me lixar muito Bora lá Concentra-te um bocadinho Ali eu ganhei posições e ia perdê-la ao mesmo tempo Hãããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããããã AESTE CARE COUSTA A DE ENVOLVER CARESSAS AS O SILUM-ME FASTA UM COISO DESSE O FÉRA QUE A GENTE PASSEI A RECUPRA A PSAL SEESTO? Ah não, estão onde estão hoje? Ah, mais uma querida ZINHERA NÃO EJ VARDAER SESTE ENCEI NÃO VAMOS A ESPOR A TRANQUI canhinho isso apanha que depósito foi bem diferente foi lindo por cima será filme mas aqui incrível e aliás eu não consegui apanhar que eu vejo um um é lindo esse aqui não consegui apanhar me perdoe-lhe se pai necessita qualquer e vai que me as perdoe-lhe agora vai 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 Vamo lá, ganha alguma posição Ganha aqui uma posiçãozinha Vamo lá, vamo lá, vamo lá, vamo lá Passa por ele Assim não vai, ai, tá aqui, tá aqui E aquele gajo conseguiu ficar A sério? A sério que isto me foi acontecer? Eu vou ficar assado até lá Que gajo Eu odeio este carro Eu odeio quando não metem cá os personalizantes Eu odeio Ai, ai, ai Sétimo, outra Não, boy Epa, carro do caraços Mato contra o vaco na merda Sai da frente, boy Parece um palhaço de cossos Sai da frente, tu, boy Que fizesse? Que fizesse? Que fizesse? Que fizesse? Tô em nono Ai, a sério, meu Sai da frente, boy Eu fui para de fora, mas tu também foste Foi brutal Adorei Eu ainda vou para secas, hein Vai, 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 vai E quando ganha nada? Não tem que ter nada Melhor andar moleque Parece que não é fácil Não quer saber Não me interessa É décimo Ou seja, Edmores não disse Edmores não disse Estava em sexta Estava em sexta Eu nem vou pensar nisso Ok Carro de merda Vou mandar aqui um mortal Encarpado Um mortal é encarpado Fiquei em oitavo Sério É 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 ko É É Transcrição e Legendas Pedro Negri